Vai! Bora! Vai! Joder! Não acontece nada. Boa. Ai, vai! Eh, Clive va a despejar... Lo sé. Pero todo sin querer. O sea, intención era dar. Claro, lo sé. Me imagino. Eh, mierda. Mierda, 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 mierda. Nada, tranquila. Ha cagado yo también. Ha cagado yo todo el rato. No pasa nada. Boa 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 Tio Tio Boa 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 Feel He ido por ele a matá-lo e me has esquipado, e eu pensei que tu ibas ir a por o balão e te has quedado quieto também, então é um pouco raro. E ao final ele irá e mira. Mas foi 3 horas, 4 horas e meia depois, não importa, não sei nada, era pra fazer uma broma. De ir a por o balão e iria por ele, sabia que ele não se ia mordar, já. Não me o dices, eu não sei o que você sabe. Que sim, que sim, que tem razão, que tem razão. Até agora quer meterla de rebote, te aviso, eh. Não, não sei porque não se rindem se o companheiro se tirou. Você viu os cables? E os de trás? Não, eu fico. Basta. Simples, sencilla, sem correr, sem turbo, sem nada. Simples. Como se fazia os 80. Pum. Vai. Simples, sencilla, como se fazia os 80. 1 vs 1, venga, dile que sí, eu me quedo en la porteria aqui. Eu salgo de la porteria. Venga. Não. Como se diz, feito? Porque é um contra um, isto. Como se diz? Não, mas para entrar, companheiro, agora. Ponle, don. Eh... Já o he feito. Não sei dizer. Ok, don. Ah, perdão. Tem que ficar aqui. Não. Não sei. Non sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei dizer isso em inglês, mas é que em 1 contra 1 disse, vale. E ele marcava no outro. Ele dizia ok e está. O que vale para tocar, cariño. O que é como o SOS do lenguaje. Te sirve para todo, te explica todo. Hostia, olá. Olá. O que tenéis esto? Deixar de darle al balón, así que me mareé. Gol? No, palo. Eu sempre doi al palo. Eu sou fiel. Eu também. Ei, copiona. Olha a meta. Está guapo o gol está. Que pena. Não, tá? Eu... 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 Ele dizia. Eu... Eh! Bueníssima Gol Um contra um e se queda aí, pillao Congólico Claro Olha os cables Que cables, que chulo